Segura aí na sua estola Foi assim que Davi entrou no templo Quando ele estava desesperado pra resolver um problema Talvez hoje alguém esteja aqui assim Passando por uma luta muito grande Um problema que só Deus pode resolver Coloque a mão em cima do seu coraçãozinho Feche os seus olhos E põe seu pensamento lá no céu E fale com Deus, converse com Ele Do seu jeito, da sua maneira E fale pra Ele, tem misericórdia de mim, Senhor Porque eu preciso dos teus milagres Eu preciso da tua resposta Porque eu sei que não há outro que possa livrar, curar Senão o Senhor Toca, meu Deus, na vida daqueles que entraram aqui Que estão passando por um problema de saúde Que estão lutando contra um câncer Que estão lutando contra uma doença degenerativa Toca, Senhor, onde o remédio, o médico não pode tocar e faz o milagre E restaura a sorte, a saúde Toca, meu Pai, com o teu poder Na vida econômica, financeira Para tirar da vida dessa pessoa tudo aquilo que está dando errado Todas as portas que têm estado fechadas Por mais que ela lute, parece que ela dá um passo pra frente Depois, cinco, seis, pra trás Muda a sorte, como o Senhor mudou a de Jó Fale com Deus, igreja Porque Deus escuta a sua oração Clame a Ele, consulte o Deus Todo-Poderoso Sim, meu Deus, nos apresentamos diante de Ti, Pai E clamamos pelo teu favor Estamos te consultando Porque o Senhor é o Deus que conhece o amanhã O Senhor sabe, Pai O que é melhor para nós Então toca, Senhor, nessa pessoa Que vem pedindo a cura Livra ela, Senhor, desse mal, dessa doença Do vírus, meu Pai, da bactéria Do câncer, da leucemia Do HIV, do HPV Da diabetes Senhor, toca com o teu poder Porque o Senhor é o médico dos médicos Toca, Senhor, no coração Toca em cada veia, em cada artéria Toca no sangue, purifica Toca na pele Senhor, por favor Atende a oração dessa pessoa Que vive endividada Que vive humilhada, escravizada O Senhor é Deus da provisão É Deus da multiplicação Dá, Senhor, visão Dá, Senhor, visão Quer entendimento Alcance, Senhor, essa casa Alcance esse lar O Senhor é Deus que restaura a família Por favor, Senhor Seja qual for a dificuldade do teu povo O Senhor é o Deus da solução É o Deus da resposta O Senhor é o Deus todo poderoso Então responde, Senhor, a tua igreja Responde ao teu povo, Pai Porque o Senhor é a nossa esperança O Senhor é o nosso Deus E por isso estamos aqui a te consultar, Pai Por favor, Senhor Toca agora em cada um Toca em cada coração, Pai E responde em nome do Senhor Jesus Toca, Senhor Nesse casal Que vem discutindo tanto Tem filhos Tem uma linda família Tem tudo pra dar certo Mas eles não sabem porquê Que quando estão longe Sentem saudade Mas quando estão perto Começam a briga Repreende o espírito do divórcio Da separação Da solidão Toca, Senhor, no teu povo hoje E derrama cura, milagre, prosperidade Igreja, eu te abençoo Receba saúde aí onde você está Receba Eu profetizo hoje saúde Para aqueles que estavam doentes Que você possa no próximo exame Testemunhar a sua cura maravilhosa Eu profetizo portas abertas Respostas Que essa semana Deus possa trazer novidades Para a sua vida Tirar você do sufoco Abençoar seus caminhos Ele disse Eu vou na frente Abrindo os caminhos Receba a bênção Receba a vitória Receba a justiça Você que tem uma causa na justiça Deus é o teu advogado Ele entra com recurso para você Diga assim Meu Deus Obrigado, Senhor Pela resposta Eu tenho certeza Que o Senhor já me respondeu E eu vou levar hoje A minha vitória Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Diga amém Se você puder Dá uma salva de palmas Bem forte Para Jesus Que é o nosso rei Rebubuquei